Como se dá essa relação entre margens através desse corpo, que você considera um corpo político? Eu acho que é bom ser precedido por essa fala, porque está bem relacionado a isso, né? Porque pensar assim, a margem é, tradicionalmente, o remete imediatamente a uma dimensão geográfica e espacial, né? A margem e o centro como dois lugares de uma determinada espacialidade, né? Ou seja, como dois conceitos geopolíticos, né? Mas a gente pensa no caso do Brasil, provavelmente não só do Brasil, mas como a gente começa a inserir esses elementos que são recorrentes em contextos geopolíticamente marginalizados, como a dimensão da racialização, né? Que corpos são esses que estão habitando as margens definidas dentro de um determinado mapa? A gente começa a ver que essas margens têm também uma dimensão encarnada, incorporada, que não pode ser ignorada, né? Ou seja, é fundamental para um certo dispositivo social, que organiza margens e centro, levar em consideração que corpos e como esses corpos estão no mundo e como é que eles são definidos, circunscritos nessa determinada geografia, né? Então, eu acho que é muito interessante, porque quando a gente pensa nisso e a gente começa a pensar numa margem que é uma margem encarnada, uma margem que é incorporada, a gente pensa necessariamente numa margem que se desloca. Porque o corpo, talvez diferentemente da geografia, do território, talvez diferentemente, se desloca. O corpo se move, o corpo perfura as fronteiras entre margem e centro. E o corpo leva a margem para o centro, o corpo leva a margem para além da margem e para as outras margens. Então, também é importante pensar nas marginálias ou nas outras margens como forma de perceber como é que essas relações, elas se dão em um determinado campo e elas proiferam, né? É uma rede de dispositivos e de espaços, de tipos de corpos que, na verdade, não se reduzem a uma posição muito bem estabelecida entre margem e centro, como cada um um polo único, né? Então, eu acho que é muito interessante pensar isso, a partir dessa pensar, pensar, por exemplo, como o sistema de arte do Brasil, ele é, não só o sistema de arte, mas o sistema brasileiro, de modo geral, ele é profundamente racista. E aí tem uma série de exemplos disso, ele é aquela, aquele lance que se chamava A Presença Negra, que era muito simples, era tipo um roletezinho em galeria, né? Grupos de pessoas negras se juntavam, iam numa galeria, e só o fato de habitar aquele espaço já era suficientemente disruptivo. Não precisava fazer muita coisa, falar muita coisa, jogar um ovo em lugar nenhum. Só aquela presença disruptiva, justamente porque ela marca uma diferença que está sendo posta fora. E essa diferença, no momento que se infiltra, ela movimenta a margem e ela bagunça essa ontologia do que é marginal e do que é central e ela permite pensar em múltiplas margens, mas, ao mesmo tempo, e isso eu acho bastante importante, ela permite pensar em múltiplos centros. Porque qual é a importância do ponto de vista, né? Porque se a gente também considera esse ponto de vista como essencialmente marginal, a gente desloca que do nosso ponto de vista, quer dizer, que para nós, o centro é outro lugar. Por exemplo, para a sua prática, eu imagino, o centro é o terreiro. Então, tem uma dimensão policêntrica que deve ser levada em consideração e que só não é levada em consideração porque o discurso sobre margens, sobre centro, é um discurso baseado numa certa episteme unificadora, ou seja, que vai dizer que a gente só pode pensar essas coisas como, então, o centro é o capitalismo, é a cidade, é isso, é tudo aquilo. Quando, na verdade, se a gente multiplica os pontos de vista, os centros estão em muitos lugares e as margens estão em muitos lugares. Eu acho que, talvez, o conceito de margem encarnada ajude a pensar, ajude a pensar isso, ajude a pensar nessas perfurações, nessas infiltrações, nessas multiplicações de pontos de vista.